Oi, Caio! Olá, boa noite, tudo bem? Tudo certinho aí? Tudo, quanta gente bacana na live, que barato! Estamos bombados, estamos bombados! Não é? Muito bom a gente reencontrar essas pessoas numa data tão especial, onde o Centro Cultural Seja Gran Rio consegue proporcionar isso para a gente, não é, Mariana? Maravilhoso! Um prêmio lindo que fizemos a primeira edição, a segunda toda pronta também. Ai, gente, que máximo! Demais! A segunda edição toda pronta, gente, mas que teve que ser um pouco interrompida por causa da pandemia, e a terceira já em projetos. Enfim, muito feliz de poder participar aqui e queria já não só agradecer a todos os nossos colegas que vão estar aqui, Maria, mas como também ao querido professor, né? Ao Leandro, a nossa queridíssima Ana Maria Botafogo, que eu amo tanto. Essas pessoas que fazem pela dança, que se inspiram pela dança, que trocam pela dança, que nos permitem dançar, né? Muito legal, muito obrigado! Eu que agradeço, ó. Tô convidando aqui a Paula pra participar. O Marcelo, eu não consegui chamar, Marcelo. A Paulinha também tá tendo problema pra conectar, que apareceu pra mim. Não tem problema, a gente vai improvisando, qualquer coisa a gente começa só com o Caio. É. Marcelo, cadê você, Marcelo? Pra mim, aparece que o Marcelo precisa atualizar o aplicativo dele pra participar. É o que tá aparecendo aqui pra mim. Tô aqui, ele falou. Tô aqui, ó. Pois é, vou tentar chamar de novo. Boa, boa. Chama ele. É, diz que ele precisa de uma versão mais recente do Instagram. problema com a atualização do Instagram. Uma coisa meio esquisita. Não sei se ele tem como entrar pelo Instagram de alguém, de outra pessoa. Não sei se a Dani tá com ele. Porção, que abraço. A gente pode tentar. Se não der, qualquer coisa, você sai mais pra frente na hora que a gente terminou de conduzir. E aí eu tento só ele, porque de repente, pode ser isso. A Paulinha sumiu aqui pra mim. Talvez a conexão dela tenha caído. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou convidar a nossa primeira... Chamar a nossa primeira convidada da noite. A Beth Spinelli. Betinha. Betinha tá aí já? Betinha tá vindo. Acabei de fazer o convite. Ela tem que aceitar ali. Olha, chegou. Tudo bem? Boa noite. É uma honra muito grande estar aqui. Caio, obrigada. Marcelo, Paula, Centro Cultural Seja Gran Rio, muito obrigada pelo convite. E estamos aqui. Beth, eu queria te agradecer por ter topado. Agradecer ao Caio também, ao Marcelo, à Paula, por terem topado. A gente tem uma parceria já com o Prêmio Seja Gran Rio de Dança, que vem sendo construída muito bem ao longo dos anos. E aí eu perturbei os três para vir fazerem essa live aqui. A gente trocou super nesses últimos dias. Então, vou agradecer muito a todos vocês por estarem aqui, todo mundo que está assistindo. Quero convidar vocês a, enfim, comentarem, né? mandarem perguntas aqui no chat para o pessoal que está assistindo, interagirem aqui com a gente. E agora eu vou passar a minha palavra para o Caio, então, para conduzir esse papo. E daqui a pouco a gente fala mais. Caio, é contigo. Beth, é um prazer, Betinha. Obrigado por você ter aceito o convite. A gente, claro que não tem como não falar de dança num dia tão importante, né? Um dia que conta tanta história, por tudo que a gente já passou. E a Beth, gente, além de ser uma querida amiga, eu acho que é uma artista muito, muito pole, no sentido de que ela teve a formação dela clássica. Muitas escolas de dança que ela, que ela teve, ela sempre preparou e formou os bailarinos para uma carreira internacional. E o mais bacana, ela acompanha esses bailarinos internacionais nas companhias internacionais. Ela vai até os países, ela é mãezona deles, sem falar também que transita pelo teatro, coreografando escolas de samba também. Ela tem uma faceta também muito multi. E eu acho muito legal, e eu fiquei feliz quando eu falei da Betinha, porque também ela acaba tendo a frente de uma presidência do Sindicato Internacional de Dança do Estado. Onde ela traz essa diversidade, onde ela representa vários gêneros da dança. não só os gêneros antigos que já eram aprovados pelo Ministério do Trabalho, como também os gêneros novos que ela está conseguindo implantar nessa gestão dela, dessas danças para essa galerinha nova que está chegando aí. Então, como a gente tem pouquinho tempo, Bet, eu queria que você falasse um pouco sobre essas coisas todas que eu falei de você, mas também, dando o seu olhar do que você acha que vai acontecer assim, quando isso tudo passar ou quando isso tudo mudar, porque isso tudo vai mudar. Se Deus quiser. É. Então, eu queria que você englobasse de uma forma, eu sei que é complicado resumir, mas só em ter você aqui é um grande presente para a gente e eu queria te agradecer muito por isso. Não, eu que agradeço e vou tentar ser breve, né? Muito que eu sei hoje dessas múltiplas versões, muito aprendi com o Caio, começamos no Sindicato Juntos, onde não sabíamos nada de sindicalismo e fomos aprendendo. tenho nele um grande amigo, um grande parceiro, fomos juntos adquirindo várias coisas para poder levar para essa categoria. Eu realmente, eu fui formação de balé clássico, cheguei a fazer jazz, mas a minha formação mesmo e a produção dos meus bailarinos sempre foram clássicos. Indo ao sindicato, me fez ver todas essas outras vertentes que hoje a dança nos traz, e realmente agora a gente tem conseguido, a gente já conseguiu botar as danças do Carnaval porque são profissionais que viajam, que precisam ter seu registro profissional, eles precisam ser reconhecidos como artistas também e botamos o passinho, a galera do passinho para que elas não fossem mais marginalizadas, como são os garotos da favela, da comunidade, não, são bailarinos, são representantes da nossa dança também, colocamos o ritmo novamente, que era a antiga lamba aeróbica e a gente conseguiu colocar e o afro que a gente tinha, a gente tirou do afro e botou todas as matrizes africanas, onde a gente vai falar de todas essas linguagens que trazem da África para o nosso Brasil que é tão diversificado. Realmente, eu já trabalho com a dança, eu falo que a dança é vida, a dança é liberdade, a dança é ser feliz, então, realmente, eu acho que estar sempre nessa roda viva de dança, de arte, é muito importante. Acho que a gente, a pandemia, tem sido desgastante, principalmente quem projeta a sua profissão para fora do Brasil e que a gente está perdendo dois anos, que a garotada, alguns conseguem até fazer por vídeo, essas coisas, mas ficamos muito tempo sem fazer aula, muito tempo sem se especializar e eu acho que a gente acaba perdendo aí. O que mais me dói é a gente mandar os nossos bailarinos embora. Na verdade, eu queria que eles tivessem diversas companhias no Brasil e que a gente pudesse, em vez de mandar os nossos talentos embora, que eles ficassem aqui dentro do Brasil. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a pensar, a pensar em montagens de companhias novas, de vertentes novas da dança e que essas companhias agreguem esses bailarinos. Como o Caio falou, eu realmente acompanho os meus meninos, as meninas, vou para os países que eles vão se colocar, onde eles vão continuar o seu estudo de dança, vejam como é que vai ficar a situação deles lá fora, porque não adianta a gente só mandar para fora e não ver de que forma eles vão estar se sustentando, trabalhando. e graças a Deus todos que foram, hoje são primeiros bailarinos de várias companhias, outros que já passaram no meio da pandemia, conseguiram subir de categoria de torno de baile para solista, no meio da pandemia isso foi assim uma glória para a gente lá nos Estados Unidos e tem muitas outras formações de professores que são professores de faculdades na Alemanha, faculdades na Inglaterra que saem aqui da escola, porque a gente tenta dar uma formação geral eu falo que o bailarino ele tem que ter essa formação total uma formação não só da técnica da dança mas que ele tem uma formação intelectual também para que ele possa ir adiante então essa é a minha preocupação eu falo sempre para ele a vida do bailarino é curta e que ele tem que aproveitar ao máximo mas que eles não podem deixar de se atualizar e nem de estudar e a gente não sabe qual é o dia de amanhã então como eu eu fui uma dona de escola que fiz duas faculdades pós-graduação estão me empurrando para o mestrado mas eu aconselho sempre meus alunos também irem adiante Marcelo um beijo meu querido te amo também Oi querida como é que você vai alegria poder te ver hoje o dia foi corrido a gente está desde seis e meia da manhã correndo de um lado para o outro que a gente também conseguiu montar rapidamente para que a gente consiga dar festas básicas aos profissionais de dança que estão passando por dificuldades então fomos para o sinal acabei de chegar aqui do sinal da minha escola com a garotada que foi dançar no sinal chamar a atenção estão felicíssimos porque estão sem dançar há um ano e meio já não sei se ela estava lá e assim a Ana também foi uma pessoa que sempre foi além de ser estrela que ela é a diva da dança que ela é sempre esteve do lado dos meus projetos sociais dos meus convites então eu tenho só que agradecer a todos vocês que fazem com que o meu meu caminhar seja feliz cada vez mais feliz porque vocês todos são pessoas que levam a dança a qualquer lugar levam a dança para tudo e é isso que é o meu papel hoje no sindicato a gente está na relação está saindo está tramitando voltou a tramitar a nova lei da dança que foi de 2016 eu acho importante não é que vai regulamentar a profissão da dança ela vai regulamentar as outras partes que a dança estava esquecida então a gente vai ter agora uma 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 lei não esquecendo na meia 533 porque ela a gente não perde ela a gente continua sendo uma lei mas ao mesmo tempo a gente tem uma lei que só vai falar de nós de nós bailarinos de nós professores só do fotógrafo de dança do 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 que faz análise dessa dança então é uma lei que está tramitando que a gente ficou com medo até de que ela parasse e acabasse mas ela voltou a tramitar e vamos ver o que vai dar e é muito importante né Beth porque essa lei meia 533 ela é desde 78 então realmente precisava ter uma atualização precisava ter uma roupagem nova a dança precisa né as coisas estão evoluindo de uma forma com uma qualidade e que bom que a gente está indo para esse caminho parabéns viu sabe que quem começou a trajetória foi você e a gente agora está continuando aquilo que foi que você pediu inclusive que a gente continuasse a fazer o trabalho que você começou e a gente acho que a gente está dando conta do recado que são pessoas que adoram você e que sempre somos poucos mesmo mas nesses poucos são pessoas que querem muito que a dança evolua obrigado Beth na verdade eu acho que eu implantei e é claro que o teu olhar é de continuar o que você acha que deu certo e que acreditou e implantar novas coisas e por isso que está rolando obrigado tá muito obrigado de coração Bete querida aproveitar aqui para te agradecer em nome da equipe toda da Sesgrã Rio acho que você tem essa essa representatividade de todos os gêneros da dança né acho que você também obviamente que o Caio já passou por essa experiência mas é importante a gente saber acolher essas responsabilidades que vão chegando na vida da gente e hoje você é uma representante de toda a categoria que a gente tem o maior orgulho e é super legal estar podendo ouvir tua mensagem aqui nesse dia tão importante para a dança muito obrigado vocês me emocionam eu não posso me emocionar hein gente já tive um AVC não posso me emocionar beijo grande gente muito obrigada feliz dia beijo beijo oi querida a gente está aqui a resistência né porque desculpa porque eu estou eu estou num lugar que peraí aí o Paulo voltou aí pronto já me ajeitei aqui também pronto já foi eu peguei só o finalzinho da fala do Marcelo porque a gente caiu tem tudo a ver com o momento atual resistência resiliência certeza mas Paulo você estava fechando né você estava complementando pode seguir com a sua fala não o que eu queria colocar é isso que é o momento da gente pensar em olhar sempre pra frente porque a gente está vivendo um momento muito difícil o momento que você olha que você vê 400 mil mortos não é brincadeira é uma doença que não é brincadeira é e que está provocando uma série de questões eu acho que assim celebrar a dança é pensar em possibilidades futuras futuras é pensar em novos aprendizados né então assim este final de mês o dia 27 que foi o aniversário da escola o dia 29 dia da dança por isso que eu acho importante trazer no ver trazer esse significado da dança aqui trazer o prêmio da Fundação Sesran Rio é muito importante que a gente pense nessas questões e que a gente olhe pra frente era isso que eu queria dizer oh querido muito obrigada né Mari e Paulo mais uma vez te agradecer o carinho você ter aceitado o nosso convite pra gente poder falar hoje desse dia tão importante e da gente reforçar também a grande importância do prêmio da Fundação Sesran Rio que realmente é uma iniciativa que vem valorizar a nossa área e vem contribuir pra difusão memória produção e criação da dança aqui em Carioca e a dança nacional e a dança sempre plena obrigada eu que agradeço o convite poder estar com pessoas que eu admiro muito é muito bom adoro Paula Caio um grande beijo a todos feliz dia da dança feliz dia da dança um beijo querido beijo Paulo obrigada eu vou fazer o seguinte então pra gente seguir eu vou convidar a Ana né que vem dar um alô aqui pra gente o Carlinhos se não me engano já tá no outro compromisso que ele já tinha dito que tinha então a gente vai um outro um outro dia pra conversar com o Carlinhos é bom que é mais uma desculpa pra gente se encontrar de novo todo mundo com certeza né eu tô mandando um convite aqui pra Ana aí fica só a mulherada por enquanto depois a gente convida todo mundo de volta pra gente finalizar tá ok querida Ana vê se meu convite chegou pra você deixa eu tentar de novo peraí não chegou tá bom vou tentar de novo Ana se não for você você solicita você pra mim ó de novo olha eu acho que essa foi a live da história do Centro Cultural Sesgra Rio e aí vou dizer pra além com mais problema técnico que eu já vi ah é a intensidade da dança não tenha dúvida é exatamente isso que o papo tá muito bom é tanta gente boa que aí a internet aqui não tá dando conta é a única explicação Ana eu acho que não tá não tá chegando pra você então eu vou pedir pra você tentar mandar um convite pra mim fazendo daquele jeito que a gente tava comentando né dando a dica pro nossa eu tomei até um choque a gente falou de energia tomei até um choque nossa é Mariana não quando a Ana apareceu pra mim aqui tem aquele símbolozinho do lado de novo igual tava do Carlinhos agora eu não sei porque como já subiu aqui você tá clicou você tá clicando aonde Ana no meu no convite que eu te mandei ou é pra você mandar um convite só pra eu entender o que eu ia sugerir é pra você clicar naquela setinha né do lado do do Centro Cultural Sesgran Rio lá no no topo da tela e enviar uma solicitação pra eu te aceitar na sala mas pra mim também não tá aparecendo nada quem solicitou aqui foi o Caio então vou chamar o Caio também sim chama o Caio chama o Caio enquanto a Ana não consegue conectar tá dizendo que tá indo é o Caio tinha solicitado eu aceitei a solicitação dele agora ele tá entrando na sala cadê você Caio ai gente hoje tá bom demais e o troféu é tão bonito né é porque você conseguiu mostrar e quando eu vi também no dia da cerimônia eu fiquei bastante emocionada porque realmente né ter a Mercedes né levando o nome do troféu que foi essa artista tão também tão importante e nesse momento também né ter esse reconhecimento valorizando todo o legado dela enfim não só como artista que foi integrante do teatro municipal como bailarina clássica mas também todo o legado que ela desenvolveu dentro da dança afro-brasileira das danças negras enfim né então sem dúvida nenhuma uma belíssima homenagem Marcelo você voltou Olá voltei vamos ver se o Caio consegue chegar pra gente a gente apareceu pra mim do Caio foi que ele não tava conseguindo entrar provavelmente por uma questão de internet porque apareceu aqui uma faixinha vermelha pra mim então quando que seja bem eu acho que o seguinte o importante é a gente ter conseguido simbolicamente estar juntos mesmo que de modo virtual a gente marcando essa data a gente tentou de uma certa forma contemplar um leque aberto no sentido de buscar gêneros diferentes da dança para se comunicar era muito importante o Carlinho falar um pouco sobre a dança de salão sobre o trabalho que ele desenvolve no carnaval lógico temos vários profissionais aqui que participaram desta live que também tem uma ação muito forte com o carnaval mas era uma fala que era super importante somar sobre a importância de alguns espaços no sentido ao fomento de possibilidades de campo profissional que acho que é uma coisa que no final das contas o que todo bailarino quer é poder se apresentar ter a possibilidade de se realizar profissionalmente e bom e dizer assim agradecer a todo mundo que participou desta noite a Mariana pela condução a Paula por estar aqui o Caio que fez parte no início aos nossos convidados que conseguiram entrar e os que não conseguiram enfim pela paciência de ter tentado até o final estar junto com a gente nessa data ao público que nos acompanhou até aqui a todos vocês que estão aqui agradecer a noite e na próxima a gente compensa a presença das pessoas que nos faltaram hoje Caio um grande beijo para você Caio beijo querido Ana também Botafogo que está aí obrigada também Mariana fechar aqui em nome da Sesgran Rio a sua palavra gente eu queria agradecer muito a participação de vocês primeiro agradecer a paciência porque como eu falei foi a live com mais problema técnico da história das lives do Centro Cultural o negócio foi estranho aqui mas enfim a gente está aqui tentando o nosso melhor eu acho que a gente conseguiu como o Marcelo falou celebrar estar junto eu acho muito bonito pensar que a gente tenta encontrar formas não só de passar por esse momento mas de viver esse momento a gente está numa situação de mundo que é muito trágica mas a gente precisa ser criativo ser inventivo ser esperançoso para encontrar formas de se reinventar de reinventar a convivência os afetos enfim a forma de se relacionar isso aqui é o que traduz eu acho em parte o momento a gente no virtual vendo aqui algumas carinhas mas tendo a participação no bate-papo caindo a internet travando tudo e voltando e insistindo eu acho que essa mensagem fica eu estou com umas ideias aqui para a gente tentar fazer um novo encontro dessa vez de uma outra forma eu vou conversar com vocês depois vou ver internamente se a gente consegue fazer mas porque é um debate que merece mesmo um sinal de internet melhor consistente e fala sem interrupção para a gente conseguir também desenvolver o raciocínio e absorver também então vamos ver se isso acontece por hoje eu quero agradecer vou encerrando por aqui dizer que eu vou tentar colocar essa live em parte no feed então quem quiser rever quem quiser mandar para alguém vai estar lá no feed e é isso viva a dança o Gil comentou aqui eu vou Gil querido Gil diretor administrativo lá do centro coreográfico que também é uma figura que sempre enfim se dedica muito a dança então Gil um beijo aliás eu vi várias pessoas é que não dá tempo né às vezes da gente falar com todos né mas enfim e também é isso agradecer Marcelo obrigada 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 vocês gente gente um beijo boa noite eu vou aqui institucionalmente agradecer ao professor Serpa né que é o presidente da Fundação Sesgran Rio ao Leandro Bellini que é o nosso secretário executivo de cultura Alexandre Machafer subsecretário de cultura lá do centro cultural aos meus colegas do núcleo de dança de música né do centro cultural Marília Nogueira Diego Roque Renan Ferreira e enfim a todo mundo que veio aqui o Elton o Urbano o Niclés a equipe toda do centro cultural todo mundo que participou a gente vai se ver em breve pra conversar mais de dança e tá junto um beijo gente beijo beijo boa noite a todos boa noite tchau tchau